Fala aí galera, aqui tem o Fauru, galera, sim, estamos aqui com mais um vídeo de Ark Survival Evolved, galera, já peço logo de vocês deixem seu like para vocês gostam de Ark Survival Evolved Fala aí galera, hoje estamos aqui de Megalânia, um tipo de lagarto gigante pré-histórico né, vamos lá, a gente está batendo aqui no Edirucos logo de cara, que é o tatu pré-histórico né, vamos lá Ficou preso Ah, não vai sair, que maravilha Tinha tiro Porto Raptor galera Ah não, são dois Ah minha pobre Ok, agora estou sozinho Ele também está me atacando Olha o meu bando lá, passando em fundo Que estranho Aê Ui Esse é ruim de caçar sozinho galera Mataram o Canguru Oh, aleluia Oh, aleluia 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 O Canguru foi morto Yuju Jogar Ó Ó Ó Pronto Livrei uma parte do peso Mas sério galera, aquele Canguru é muito difícil de caçar Ui, ui Ah tá Ok Ó Tinha um lago Deserto Lago Oh Aleluia Oh Aleluia Yeee Yeee Água Cheira demais Água 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 fresca Água pura Água verdadeira Isso é comemoração total no deserto E eu acho que eu não sou o único de estar no lago Camilo Salmos O Virar Rango Esse lago vai ser nosso território galera Vou denominar esse lago de território galera Já que o lago é raro no deserto eu vou denominar aqui de território galera Todo mundo que estiver aqui vai virar comida De dinossauros aqui agora virou nosso território galera A gente tá dependente dessa área Que virou nossa casa Parece muito que a gente tá jogando bola com ele A gente fica batendo Não Isso vai demorar? Vamos deixar ele vai Não sei Ó Vila saca toda ali Tá escondido galera Ai 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 Ah Que? Tá vindo? Uh Disputa por território galera Ele tinha que fazer Mas também a gente não fez nada A gente chegou Chegou e eles iam nos atacar Mas eu acho que a gente tá errado né A gente invadiu o território deles Vamos lá Deserto Área seca O que mais a gente pode achar aqui? Até agora Até agora nada de interessante aconteceu Ó Camelo ali Camuru Mas nada de interessante galera Nada Andando 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 E andando 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 Mais nada Nenhum predador maior que a gente foi detectado Ou melhor que a gente foi detectado Isso é muito bom Isso é muito bom Então você não vai ter muito desafio né Lembrando que no esforçador tem predadores tá Tem as aves do terror Os raptores né Que a gente acabou de enfrentar Tem lobo Tá até tirando aqui né Xiii dragão espinhoso Dragão galera Dragão espinhoso Escorpião Eu disse Tinha predador aqui Ô escorpião Já quer nos envenenar? Que dragão também tá se mordendo Outro Formiga voadora Galinha Meu Deus tá todo mundo aqui É a área dos predadores galera Eu tava procurando Eu achei Ai Chegaram Ai A gente não tem paz Também percebeu Parece o centro da ilha Do The Egg Só foi a gente chegar E todo mundo já foi pra cima da gente Percebi É aquilo Água É Com os corpios Que que é aquilo? Isso é lobo galera Briga aqui Ui Lobo Resolvendo fazer a gente E papar deles Vamos ver Vamos ver Xiii Ó que susto galera A gente quase foi morto O que é aquilo? É uma coisa morta Listo Que que é isso? Que que é isso? Ah a titanoboa Olha Titanoboa Exatamente A cobra Interessante A cobra A gente ficar esperto A gente ficar esperto E água De novo Agora a gente tá ficando cansativo sem comprar água Se for na vida real tava bom Mas tava muito animal e pessoa de sede né? Sério? Que coisa hein? Que baita coincidência né? A gente tá achando toda hora água agora Virou festa Virou festa Pare É tudo verdade Só virou água aqui ó Só tem água praticamente Que que é aquilo? Meu Deus Definitivamente Eu disse E aqui é O centro da ilha De Asli galera Olha isso Tá vendo todo mundo aqui Tigre e dente de sabre Quanto bicho galera É o centro dos predadores Quanto bicho Não Até tigre tá vindo aqui pra cima da gente É o centro dos predadores galera A região Nós comandamos o centro dos predadores Então a gente tá indo muito bem né? A liderança tem que ir no topo da cadeia alimentar galera Me sinto no topo da cadeia alimentar XI Caprosucos Agora pode não tá mais tão boa Eu acho que o Caprosucos Ele é um bicho Um bicho que pula da China pro Japão Uh! Até desço do meu bicho Até desço do meu bicho Ele agarrou a megalônia Já tava Esse é o ruim do Caprosucos Eu ia falar pra vocês Eu ia falar pra vocês Ele agarra nossos bichos Incrível Ele pula e agarra gente Isso que é ruim Crocodilo Javali Ele é o único bicho que agarra tá? E a gente tá nadando E tem peixe Que estranho Aqui arraso e ainda tem peixe Ó a gente tá debaixo da água A gente nada galera Eu não sabia disso A gente é um anfíbio Que show galera Ó a carcaça disso Eu me sinto no xero de colossus galera Olha o Tauro daquilo Será que é um espino gigante? Que show galera Que? Escorpião? É escorpião O ferrão saiu voando Tô preso É isso aí Dragão Também tem que nos atacar O centro dos predadores galera Outro dragão Aqui é o caos Não vou chamar Aqui Eu vou denominar como O centro dos predadores Num bom lugar pra você viver No modo humano Senão todo mundo vai querer Fazer você te papar Você vai virar só rango Always rango Que não tem rango Você é o rango X-scorpião De novo Aí Vou andando Mas bom galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Deixa o seu like favorito Concentra seus familiares Amigos Colegas Todo mundo que você acha Se inscreve no nosso canal E os nossos vídeos galera Se você ainda não Não inscrito no nosso canal Se inscreva agora Para não se inscrever Agora se você está inscrito Muita inscrito Não se inscrever no nosso vídeo Se é um abraço A gente vai ficar com o sininho Se você vai estar inscrito Na página principal do canal Assim vocês receberão aviso Quando terem os vídeos novos E foi isso Fui! Fui Tchau